Dia das mães e eu recebi a incumbência de entrevistar a mãe mais especial do mundo A minha mãe, olha ela aqui Oi Mãe, ó, passaram assim uma relação de perguntas Que é, eu preciso te entrevistar Você se compromete a responder? Respondo, claro Então vamos lá, primeira pergunta Com quantos anos você foi mãe? E qual a diferença da mãe daquela época pra mãe do dia de hoje? Bom, eu fui mãe delinha, né? Delinha pra aquela época, né? Mas pra hoje não É, não, pra hoje eu tô novinha Eu fui mãe com 31 anos Nossa, era uma criança ainda, né mãe? Mas só que naquela época as mães tinham filhos de 20, 20 e pouco, né? É, de 20 anos, 19, 20 anos Agora conta a história de que você não podia engravidar Isso é legal É, então, não podia, quer dizer, pensavam, né, que eu não podia Então, eu me separei do meu primeiro casamento Porque ele queria ser pai E eu não podia fazer aquele filho que ele sonhava, né? E hoje, depois de 5 anos Eu conheci o seu pai lá na Justiça do Trabalho Na Justiça do Trabalho, no quintal da Justiça do Trabalho É, no quintal da Justiça, na sala de audiência E em poucos dias a gente foi morar junto, né? Em quantos dias, vai? Fala 45 dias Eu pensei, fiz tudo certo, viu tudo errado Agora eu vou fazer tudo errado que vai dar certo Ah, e aí? Fala Então, aí fui morar com ele Nesses 45 dias E você nasceu faltando, assim, alguns dias Pra 9 meses do dia que eu fui morar com ele Ou seja, eu fiz o filho, acho que no mesmo dia, né? Porque, né? Não tinha feito nada antes Então, acho que foi naquele mesmo dia E você nasceu prematuro de mais ou menos 20 dias O que disse o médico, o doutor Ulisses Legal Mas aí, como que você descobriu que estava grávida Se você não podia ter filho? Depois de uns 5 meses, eu descobri Porque eu fiquei com muita cintura, tal Fui no médico, o médico mandou fazer um exame E aí o Kiko, seu primo Doutor Antônio Passileu Me mandou fazer um ultrassom E eu fui fazer E o rapaz falou que eu estava grávida E eu, como? Ele falou, bom, como? Eu não sei, né? Porque eu tinha falado de desquitada Quem sabe é você, né? Acho que ele pensou, ah, como? Aí eu falei, não, eu casei de novo Tal, é porque eu não podia ter filho e tal Ele falou, não, a senhora está grávida E bem adiantado Eu estava, assim, uns 5 meses A pessoa descobriu que estava grávida de 5 meses Não falaram que era um tumor que você tinha? Primeiro foi O médico que me examinou fez um toque Falou que eu estava com um tumor E por isso eu fui fazer o ultrassom Por causa do tal do tumor E não era tumor coisa nenhuma Era um belo de um rapaz Que legal Agora, qual a diferença das mães do dia de hoje Para as mães lá de trás? Então, as mães lá de trás Ó, você foi mãe minha E agora você é mãe da Lili Cadê a Lili? Eu pegava o chinelo, né? Cadê você, Lili? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, a filhinha nova dela Quebrava o dedo do filho Né? A mãe era uma brava Pensa numa mãe brava Pensa numa mãe brava No primeiro dia da escola Eu falava, você tem que passar Se você não passar, eu vou te matar É Então, eu só dava valor para as professoras Eu não acreditava no que ele falava Eu era professora Até hoje elas falam Que me citam no dia das reuniões Né? A Déia A Mercedes Elas falam Arlete, a gente cita você nas reuniões Mas as mães de hoje O que você acha que as mães de hoje fazem Diferente da mãe Arlete lá de trás? É que elas são boazinhas Elas são como você hoje, né? Por exemplo Bonzinho para os filhos E a criança, ela é muito esperta, né? Ela é igual um bichinho Se você der moleza Elas te dobram Entendi Te dobram Bom, vamos para a próxima pergunta Senão vai sobrar para mim Peraí Não, não Você até que era ruim Agora que você está bonzinho, né? Entendi Porque você era ruimzinho, lembra? O psicólogo falou Vai, qual é a segunda pergunta que está aí? Que a gente está na primeira ainda Aqui, ó Você e o Afonso são muito próximos E é contagionante a relação entre vocês Qual o segredo para uma relação boa De mãe e filha? Você tem que ser amigo Cúmplice Amar demais Porque isso é... Mãe ama mesmo Muitas vezes ama tudo errado, né? Porque a gente... Por exemplo, eu Eu sou uma mãe que eu fui muito brava Muito Mas é porque eu sempre pensava assim Ele não é meu filho Ele foi emprestado para mim Eu tenho que criar ele para a vida Para ele ser bom para as outras pessoas Não ser um penta na vida de ninguém Entendeu? Então eu queria criar ele para a vida E não para mim Então muitas vezes eu fui, assim Brava demais Eu fui... Mas era por boas intenções Mas sim Mãe nenhuma, né? Faz nada sem uma ótima intenção Porque a mãe quer que o filho seja sempre o melhor, né? Melhor cantor Melhor bailarina Melhor dançarino Melhor... Melhor tudo Tudo, né? Uma vez, inclusive Uma pessoa falou para mim Sabe? Um advogado que não fala inglês Não é advogado Eu fiquei tão irada Que eu respondi Eu falei, não Um advogado Ele tem que ter dinheiro Para pagar Para pagar Um cara que fala inglês Trabalhar para ele Entendeu? Tão irada E no fim eu respondi isso Uma pessoa que eu gosto demais Né? E que eu não devia ter respondido Mas na hora, sabe? Mãe assim Mãe extrapola Vai, vai a terceira pergunta Você ainda é advogada mesmo com 71 anos Mas na outra hora Fora uma advogada ferrenha, atuante Muito dedicada Durante a infância e adolescência do Afonso Que conselho você daria Para muitas mães advogadas Que conciliam a maternidade Com a profissão de advogada? Olha Como é que você conciliava? Eu conciliava Bom, a minha mãe conciliava assim, ó Eu ligava Falava Oi mãe, tudo bem? Você tá me ligando? Eu tô ocupada Tô trabalhando Eu vim aqui trabalhar Não vim aqui brincar Né? Mas eu falava pra ele Olha, a mamãe vai trabalhar Porque tudo que a mamãe ganhar É tudo seu E é verdade Eu só tenho esse filho Então tudo que eu ganhei Na vida é dele, né? Um dia que eu morrer, lógico Porque por enquanto Eu que gasto Tem que gastar tudo Isso aí Eu que gasto Mas Eu fui assim Muito exagerada, né? Porque ele ligava E eu falava isso mesmo Tô trabalhando Eu não vim aqui brincar Não me liga Porque a criança liga Pra falar mil coisas E hoje em dia Eu vejo os filhos dele Ligarem assim Trezentas vezes no dia E ele atende E eu falo pra eles Não liga O papai tá trabalhando E tal Mas ele que tá certo De atender Porque eu era errada Hoje eu acho isso, né? Mas sei lá Foi por boa intenção Também, né? Vai, última pergunta Você é mãe duas vezes Primeiro do Afonso E agora Vó De três incríveis crianças Conta pra gente Pra quem ainda não passou por isso Ainda não é avó O avô Como é essa extensão De um amor tão intenso Ai, olha Eu vou te falar É igual Né? São diferentes Assim Na É No jeito Porque o filho Você educa Foi aquilo que eu falei Eu educava o meu filho Para a vida Não para mim Hoje não Hoje eu Pego os netos Para mim Eu quero que os pais Ensine eles pra vida Então eu Mimo mesmo Eu só faço o que eles gostam Eu só faço as comidinhas Que eles amam Então eu viro Eu viro uma cozinheira Eu viro Olha, eu cheguei aqui na casa dela Agora falei Mãe, tô com uma vontade De comer arroz doce Ela não demorou cinco minutos Tá pronta o arroz doce E a gente vai terminar aqui E vai subir lá pra comer Não é? Não Vamos Você vai levar, né? Uma parte, né? Porque eu fiz assim Um exagero Porque eu sei que ele gosta Então ele vai levar Mãe, cadê a Lili? Agora vamos mostrar a sua filha Vai, sua filha nova Irmã Irmã É, eu vou ter vergonha Vem cá, Lili Bichinho, vem Vem aqui Olha, olha Vamos ver que ela vem correndo Vem aqui Não, não deu pra mostrar Vem aqui pra sua mãe Pega ela, mãe Vem aqui Vem aqui, ô Fugitiva Vem aqui, vizinho Vem aqui, mamãe Olha aqui É muito fofa, gente Olha lá E como é que tá sendo Essa experiência De ser mãe de novo Agora Com 70 anos Mãe da Lili É o meu primeiro cachorro Da minha vida Olha o meu aqui Quer dizer Da minha vida Sim, tem que ficar dentro de casa É, não Cachorro seu mesmo De cuidado É, é, é Primeira vez Mas ela é muito fofa Ela adora Mami Né, meu amor Ela gosta de dormir comigo Ela dorme Tá dormindo Não, ela dorme na caminha dela Mas ela fica me olhando Assim Agora Quando ela ficou doentinha Que o cachorro mordeu ela Aí ela dormiu comigo Lá na minha cama Olha ela Olha ela aqui Deseducando o cachorro Bom, mãe Valeu pela entrevista O pessoal da agência Me pediu aqui pra gente fazer Foi muito gostoso Te amo muito Que você tenha tido um dia especial E você é uma mãe Nossa, foi maravilhoso Maravilhosa Meu dia Hoje Nossa, foi um lugar lindo Uma comida maravilhosa Foi tudo de bom Que bom Tudo que eu esperava Agora a gente vai pro arroz doce É, vamos Tchau Valeu Tchau Beijo Beijo pra todos Beijo Tchau Tchau